Se você está buscando saber mais informações sobre o smartphone HIT P10, Rose Gold Filco, você está no vídeo certo. Nesse vídeo vou te revelar tudo sobre o smartphone HIT P10, Rose Gold Filco, se realmente ele é bom e se realmente vale a pena comprar. A única coisa que te peço antes de continuar, é que você se inscreva no canal, pois isso ajuda muito nós continuarmos trazendo mais vídeos para você. A Filco vem expandindo sua representação no mercado de smartphones desde o primeiro modelo lançado lá no início de 2020, com o HIT P10 chegando no último mês do ano para fechar o primeiro ciclo de lançamentos. Trazendo o mesmo hardware dos demais apresentados pela marca, mas focando em melhorar o design e o conjunto de câmeras, o HIT P10 tenta ser uma opção interessante para quem quer um aparelho focado em autonomia de bateria e bom desempenho, e chegou a hora de ver se ele cumpre o que promete. O HIT P10, vem em embalagem de papelão firme e muitas informações sobre o produto, incluindo o destaque de especificações e imagens dele. Além do celular você recebe, um carregador de 10 watts, cabo micro USB, capinha protetora de silicone, película protetora, fone de ouvido, manuais e a chavinha para abrir gaveta híbrida do cartão SIM e micro SD. O HIT P10 traz o mesmo chip da Unisoc que vimos nos seus antecessores e também no positivo Q20, apresentando potência entre o Snapdragon 450 e o 460, de acordo com os testes de benchmark. O ponto positivo é que a tela HD exige muito pouco do hardware, e por isso temos desempenho até satisfatório para a categoria de entrada, com o aparelho precisando de 1 minuto e 45 segundos para concluir a primeira volta em nosso teste de velocidade. Os 4 GB de RAM e o sistema limpo também ajudam, e ele concluiu a segunda volta com pouco mais de 20 segundos, sendo uma opção melhor que muito aparelho badalado em termos de multitarefas. O HIT P10 grava vídeos em Full HD com as câmeras frontal e principal. Agora que você já conhece todos os benefícios e pontos positivos do smartphone, HIT P10 Rose Gold, Philco, você tem motivos de sobra para ter o seu. O link do site oficial com o menor preço, você encontra aqui na descrição desse vídeo e fixado no primeiro comentário. Obrigado por acompanhar nosso canal, te vejo no próximo vídeo.